Fala galera, nesse vídeo estarei fazendo aqui um grafite da palavra gratidão aqui no muro de casa Fonte inspirada no Mano Tressum, cara da hora demais E estou usando o Ative Spray Paris 68 E também estou usando o Cap Banana Skin Acompanha o resultado aí E esse foi o resultado E aí, gostaram? Inscreva-se no canal